Oi! Sexta-feira, né? Chegamos na sexta-feira. Vamos para a nossa disciplina de arte? Tá? Vamos lá? Com o conteúdo palhaçaria. Vamos lá! Palhaçaria. A palhaçaria é uma forma de expressar-se em que a pessoa busca brincar consigo mesma. Geralmente por meio de humor. Suas ações, reações, trancheques, caminhar, corpo, problemas, maneira de ver o mundo, etc. Sempre com humor. Pode vir a ser um motivo de brincadeira. Tudo. Nada a levar pelaquela tristeza. Tudo vai dar certo, né? Então, palhaçaria é uma forma de expressar-se em que a pessoa busca brincar consigo mesma. Geralmente por meio de humor. Suas ações, reações, trancheques, caminhar, corpo, problemas, maneira de ver o mundo, etc. Pode vir a ser motivo de brincadeira. Nesse contexto, as pessoas que se expressam dessa forma, terminam encarando as dificuldades e problemas que enfrentam de maneira mais leve, mais amena, por meio do humor, do engraçado. Isso porque aquilo que incomoda ou preocupa se transforma em força teatral. Assim, palhaçaria é um meio de encontrar prazer em tudo que se vive, em tudo que se faz, mesmo que sejam situações difíceis. Esse tipo de expressão artística está relacionado a como cada pessoa de fato é, pois acontece de forma natural e honesta. É uma maneira de encarar as emoções presentes nas situações da vida, já que mostra a vulnerabilidade de cada um, a fragilidade das pessoas, tá certo? Vamos ler novamente que é importante, né? Esse tipo de expressão artística está relacionado a como cada pessoa de fato é, pois acontece de forma natural e honesta. É uma maneira de encarar as emoções presentes nas situações da vida, já que mostra a vulnerabilidade de cada um, a fragilidade das pessoas. Além disso, é uma forma de aprender a escutar o outro. Enfim, a palhaçaria é um meio de manter o riso e a alegria presentes em sua vida e no modo de fazer as coisas, mas sempre respeitando aqueles que se convivem, tá? Então, além disso, é uma forma, né, palhaçaria de aprender a escutar, a ouvir e a escutar o outro, tá? A aprender a sua vez de falar, né, e também ouvir o outro. Enfim, a palhaçaria é um meio de manter o riso e a alegria presentes em sua vida e no modo de fazer as coisas, mas sempre respeitando aqueles com que você vive, tá certo? Com que você vive, respeitar o outro, né, a maneira do outro de ser e tudo mais. Então, lendo aí, né, a palhaçaria, né, vocês vão responder no livro de arte, das páginas 87, 88, 89 e 90, tá? Vamos dar a nossa opinião aí, a opiniões de vocês. Beijos, até breve, até logo, tá? Até a próxima, tchau!